Ah, esse tema aqui, ó, eu fiz um post lá no Nostre, falando de, eu achei um post muito legal sobre no KYC, no Bitcoin, teve, teve sim, o Tuco, o GPL3 é muito melhor do que GPL2, tá? Então vamos lá, aqui nesse, opa, deixa eu abrir o post aqui, ó, QR Code na tela, QR Code na tela, esse post, eu achei ele muito legal, porque ele fala de algumas maneiras, de você conseguir comprar e vender seu Bitcoin sem ter que passar por KYC, é legítimo, não é crime, você escolher uma exchange que não faça KYC, não é crime, você vender Bitcoin para alguém sem cobrar a identidade da pessoa, não é crime, não tem nada de errado, O que acontece é que a maior parte das exchanges centralizadas, eles pedem validação de identidade, tem umas aí que pedem até, é, declaração de imposto de renda, né, comprar e vender seu KYC ainda não é crime, pode ser, pode ser ainda, mas neste momento, estamos vendo, neste momento presente, que já é passado, porque quando eu falei presente já passou, né, agora, é, não é ainda, não é, então vou considerar isso, tá? E vou tocar a vida do momento em que ele não é, se um dia passar a ser, pensaremos o que vamos fazer do nosso futuro, mas neste momento, todos nós podemos comprar e vender Bitcoin sem KYC, e não tem nada, nada de errado com isso, tá? E o cara vai fundo, vai a fundo, é que ele fala, pô, KYC, quando você, quando o cara faz KYC, ele vincula a sua wallet, ele passa a rastrear os seus hábitos de consumo, né, onde que você gasta, é, o Bitcoin com KYC pode vir a ser confiscado, né, é, pô, tem um monte, tem um monte de coisa aí que, pô, atrasam tua vida, né, Que informação normalmente os caras fornecem? Pô, um monte, mano, ó, vocês viram lá, é, no, no Canadá, e aqui, no Canadá já tá acontecendo, nos Estados Unidos já tá acontecendo, aqui na Europa estão querendo colocar a todo custo, né, pra você, se uma exchange faz transferência de Bitcoins para outra exchange, as exchanges estão trocando entre elas até o seu endereço, no Japão, era Japão, né, Jona, eu esqueci, desculpa, Japão, Japão, até o seu endereço é trocado entre as empresas, Pra que raios que o seu endereço é trocado entre as empresas, as duas empresas agora tem que armazenar mais uma porrada de informação sensível pra ser vazada, pra ser vazada, tá, é, foto sua, vídeo, pô, é um saco, então, e os caras ficam tendo lá informação pra vazar a sua também, quanto que você gasta, onde que você gasta, qual é o seu banco, pra onde você fez o saque, pô, cara, precisa os caras ter todo esse tipo de informação pra entregar na mão de hacker ou pra vazar na internet? Não precisa, não precisa, mas os governos estão forçando cada vez mais que exchanges se tornem instituições financeiras e que elas tenham todo esse tipo de informação pra vazar, pra vazar, tá, censura, e aí vai, tem opções? Pô, existem opções, né, você pode utilizar a Rodley Rodley, você pode utilizar a BISC, a RoboSat, são super conhecidas, tá, Rodley Rodley, BISC e RoboSat são super conhecidas, e tem outras, Pô, Ed, mas será que tem uma lista aí pra me ajudar? Eu queria, queria um lugar aí que eu pudesse, pô, só tem essas, porque muita gente acha que só dá pra comprar Bitcoin sem KYC através da BISC, esquece que RoboSat está aí que, cara, ela é não custodial, é não custodial ainda por cima, tá, então vamos lá, tem um site chamado KYCnot.me, guarda esse link, guardem esse link, pistolem esse QR Code e guardem os links. KYCnot.me, nesse cara aqui, cuja última atualização foi agora 12 de julho, se liga na lista, olha a lista de exchanges e serviços que você pode adquirir Bitcoin sem KYC, essas são só as exchanges, e serviços que não pedem KYC? Nossa, mano, um monte, aí você tem serviços de VPN, serviços de domain name, serviços de SMS, serviços de gift card, até em Monero, outras tools, cara, cloud storage, um monte, um monte, um monte, tá, então tá aí KYCnot.me pra vocês, um monte de serviços, tá, um monte de serviços. Tem mais? Tem, tem uma outra lista que, cara, nem o pistole tem entrado aqui, mas beleza. Olha lá, plataformas de trade P2P, tá lá no GitHub, é uma lista, tá, de altcoin, aggregator, tools, se liga. Tá lá, mais uma referência pra vocês guardarem aí. BISC mudou pra L2? Não sei, tuco. O Takush perguntou, são seguros? Olha, as mais conhecidas, mais seguras aqui, Rodly, Rodly, BISC e RoboSats, são, não vejo reclamação deles, as outras eu não conheço, tá, as outras eu não conheço, mas assim, nunca tive problema com Rodly, Rodly, nem com BISC, nem com RoboSats. Pode ser que tenha problema? É óbvio que pode ser que tenha problema, tá, mas eu não tive problema com essas. ATM, é uma maneira, tem muitos ATMs aí, cara, você só manda o Bitcoin e ele saca o dinheiro. É uma maneira de você também não ter KYC, tá. Aí é que eles complementam, né, pô, comprar KYC vem com, tem que pagar um pouco a mais? Puts, cara, comprar Bitcoin sem KYC, normalmente no P2P ele vem com prêmio aí de 1% a 4% a mais, tá. Tudo vai depender do seu relacionamento com o seu peer-to-peer de confiança. Então pode acontecer sim, o Bitcoin ser um pouquinho mais barato, tá, é, acontece, é o mercado, é o mercado, tá. Então, pô, é foda, é foda. Essa parte ela é chata mesmo, mas eu nunca vi Bitcoin sem KYC ser mais barato que Bitcoin Exchange. O cara, porque o cara tá fazendo o serviço dele lá, tal, e mano, é, o trampo do cara é o que ele vai, ele vai cobrar, ele vai cobrar, tá. Que outras maneiras você pode, pode ganhar, pode conseguir um Bitcoin aí sem KYC? Pô, você ganhar Bitcoin, né, você ganhar um Bitcoin aí, você pode ganhar um Bitcoin sem KYC, né. É, você pode vender coisas, pedir pagamento em Bitcoin, você pode comprar Bitcoin de um brother ou no Meetup. Pô, Meetup de Bitcoin aí sempre tem uns Bitcoin, só a galera faz uns trades lá, né. É, você pode criar conteúdo, promover valor, você pode criar algo de valor, ter uma página de doação, né. É, você pode pagar o jantar dos seus amigos e pedir pra eles te reembolsarem em Bitcoin. Por que não, né, eu adorei essa, nunca fiz, eu acho que tinha que fazer. Sai com os baratos, deixa que eu pague a conta e você me pague em Bitcoin. Eu gosto dessa aí, né, você pode minerar Bitcoin, você pode ser um, pode ter uma nerd miner, de repente minerar o seu próprio Bitcoin. Então, tô brincando, você não vai, dificilmente você vai minerar um Bitcoin com uma nerd miner, né, mas é um brinquedo legal. Hackeando wallets. Mas ele não é seu, né, a gente tá falando aqui de você conseguir um Bitcoin sem ter que roubar dos outros, sem ter que causar prejuízo às outras pessoas. Até porque, eticamente, hackear wallets, você vai adquirir um recurso que, cara, primeiro não era seu e você tá prejudicando alguém. E nesse momento que você prejudica alguém, eu não sei se você tá fazendo a coisa mais certa, né. Então, eu não sei se esse é o caminho. Aqui eles falam pra ficar esperto com o chamado Shotgun KYC. São as falsas exchanges que, ela diz assim, ah não, você faz seu cadastro aqui, não precisa fazer KYC. Aí você vai lá e entra muito fácil, mas na hora que você vai sacar, meu amigo, aí você tem que deixar a tua vida. Tem que entregar a informação de tudo. Você não consegue sacar fácil a parada, não, né. Uma vez feito o KYC naquela wallet, eu consigo desfazer? Puts, mano, dificilmente. A melhor maneira que tem é o CoinJoin, mas aí tá os governos aí tentando desenvolver ferramentas pra quebrar a CoinJoin, né. Pode ser que hoje esteja tudo bem, pode ser que amanhã não esteja. Qual a melhor maneira? Tenha uma vida com KYC e uma vida sem KYC. Separa as duas. Não tem nada de errado você ter parte dos seus recebimentos de maneira sem KYC. Não precisa ser tudo. Você pode ter Bitcoin que veio de exchange, não tem problema. Mas também não tem problema você ter Bitcoins que não vieram de exchange. É o que você faz. Se você for uma pessoa organizada, você pode separar contas e wallets pra quando você vai receber um Bitcoin que é sem KYC, você recebe em uma. Quando você vai receber de exchange onde foi identificada, recebe em outra. Saca? É só você separar e não tem nada de errado nisso. Ah, isso aqui é o que eu faço em exchange porque eu sou cracudo e fico especulando em exchange. Beleza. Não mistura esses Bitcoins com o Bitcoin que você recebeu por um trampo, com o Bitcoin que você recebeu de um donate, com o Bitcoin que você recebeu de um amigo. Um Bitcoin que você recebeu aí, cara, que não fizeram KYC pro Bitcoin. Guarda ele, deixa ele guardado, não tem problema. Não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado. Aqui ele fala que, ó, deixa dois stacks separados, cria duas contas, duas wallets, deixam totalmente segregadas, né? Em última hipótese, meu amigo, sai do país que você tá e vai pra um país que permita que você faça, tem o seu Bitcoin sem KYC. Em última hipótese, tá? Se tiverem te enchendo muito o saco, aí você pode, né? Porque, ah, mas KYC não custa... Mano, custa, velho. O KYC custa, cara. Custa. As plataformas, elas vão ser hackeadas, as informações vão ser vazadas. E o KYC não protege a plataforma. Porque as pessoas fraudam o KYC o tempo todo. O tempo todo. A gente viu o KYC sendo fraudado com um boneco. A gente viu o KYC sendo fraudado com um pôster da Sarah Connor. Sabe? Então, o Willow falou, é, de paraíso fiscais não existe o KYC. Eu poderia abrir um exchange lá e não ter o KYC? E pode, Willow. Pode sim. Pode sim, né? O It falou, acredito que um dos maiores problemas é o controle nas redes sociais. Há alguma forma de evitar isso através de redes descentralizadas? Pelo que eu entendi, estão querendo controlar até isso. Which, a questão é o quanto a pessoa se expõe nas redes. Tem pessoas que vendem a própria imagem e fazem questão de estar absolutamente expostas, tá? O excesso de exposição nas redes é um problema. E segundo, provavelmente utilizar redes que priorizam a criptografia. Existem redes sociais, hoje em dia, principalmente como Noster, Blue Sky e outras que estão surgindo aí, que priorizam a criptografia, que priorizam a privacidade, tá? Porque nessas redes sociais de grandes... ... ... ... ... ... ... ... ...